A paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via Geração. Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal. E hoje o Senhor nos convocou para rezarmos, para orarmos, para intercedermos. O Espírito Santo colocou no meu coração e rezarmos esse terço. Um terço que nós já iríamos rezar no mês de dezembro, mas hoje, por ser um dia onde está se festejando as trevas, um dia onde está se festejando os condenados, nós como cristãos católicos precisamos nos levantar para orarmos. De repente você não entende a dimensão que tem no mundo espiritual a festa do Halloween. Por isso que eu fiz um vídeo que foi colocado aqui no canal no domingo. Se você não viu, que você possa assistir para que o Espírito Santo assim possa abrir os seus olhos. Porque uma festa onde cada vez mais está se ganhando adeptos, cada vez mais está se propagando, ganhando território, ganhando espaço, nós como cristãos católicos temos que dizer não a essa festa. Eu e você somos chamados a dizer não. E por quê? Porque é uma festa que invoca os mortos. É uma festa que celebra o mal. E nós não celebramos o mal, nós não celebramos a morte, nós não celebramos o condenado. Nós celebramos Jesus Cristo ressuscitado. Por isso o Espírito Santo colocou no meu coração e nós vamos rezar hoje o terço Rainha das Vitórias. É um terço que eu conhecia como terço de libertação há muitos anos, muitos anos. Mas como tem outros terços também chamado terço de libertação, eu achei que ia criar uma certa confusão. Então eu resolvi colocar como terço Rainha das Vitórias. Por quê? Porque no lugar da Ave Maria é um terço normal, né? É um terço normal que a gente vai rezar. Porém, nas contas da Ave Maria, nós vamos dizer Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Então, essa é a ejaculatória que nós vamos rezar. Esse terço já estava programado que nós vamos rezá-lo no mês de dezembro, do dia 1º ao dia 20º, nós vamos rezar esse terço às 18h. Sendo que, com tanta coisa que eu fui vendo, com tanta coisa que tem acontecido em nossa volta, o aumento da propagação do satanismo, do espiritismo, de coisas bem maléficas mesmo, que estão sendo aí incutidas pela internet, nos desenhos, nos filmes, nas roupas, nos brinquedos. Em tudo quanto é lugar, tem um sinal. Se você não percebeu, peça o Espírito Santo para te dar essa direção, essa visão espiritual, para que você comece já a estar sensível para perceber a ação do mal no meio de nós. Porque nós estamos no mundo e nós estamos dentro de uma batalha espiritual. A batalha espiritual não só acontece na época da quaresma de São Miguel. Ela acontece o tempo todo. Nesse exato momento, nós estamos travando. Mas quem está travando é o nosso anjo da guarda. Para nos proteger, para nos guardar, para que nenhum mal chegue perto de nós. Então, ele trava essa luta. E muitas vezes nós também travamos essa luta, né? Com um problema, com uma doença, com algo espiritual também. Então, nós temos que orar. Por isso, o Senhor tocou no meu coração e eu convoquei hoje para rezarmos juntos esse terço, aonde nós vamos rezar. Simplesmente, nós vamos rezar. Entre as dezenas, nós vamos rezar orações de libertação. Porque hoje nós temos que clamar a libertação. Se você não sabe, para os satanistas, o ano novo deles começa dia 31. Nesse dia, principalmente na parte da madrugada, né? Deu meia-noite do dia 31, eles já começam. Muitos já começam fazendo sacrifícios, começam fazendo rituais. Que vai ao longo do dia, né? Até a virada do dia 31 para o dia 1. Se você já ouviu algum testemunho de padres exorcistas, até de ex-satanistas, eles exatamente contam isso. Tem até um testemunho de um ex-satanista aqui, que está aqui no YouTube, que foi o irmão Luiz, que foi um irmão do Récide, que foi um irmão do Récide que entrevistou, ele conta ali a sua história. E tem um trecho que ele fala sobre a festa do Halloween. Quantos padres, né, esses dias também falando sobre a festa do Halloween. Quanto mal que faz, o quanto mal que, a brecha que abrimos, né, quando participamos, ou quando deixamos os nossos filhos participarem. Então, hoje, o foco não é falar dessa festa, né? Para isso que eu preparei um vídeo que foi no domingo. Hoje nós vamos rezar, para que seja desmantelado toda a obra do mal, toda a ação do mal, todo o plano do mal. Que o sangue de Cristo já venha nos revestir, já venha nos cobrir, já venha nos blindar, para que nenhum mal possa nos perturbar, nenhum mal possa chegar à nossa casa, à nossa tenda, à nossa família e nas nossas vidas. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Se você tem um crucifixo, que você possa rezar com o seu crucifixo, ou se você não tem, você pode usar o crucifixo do seu terço, e esteja munida com a sua arma de oração, que é o terço, e vamos iniciar. Vamos iniciar esse poderoso terço, Rainha das Vitórias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos rezar um creio e um Pai nosso, depois três Ave Marias. Crenha em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e ceptado, desceu na unção dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado às direitas de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crenha no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao invés de rezarmos o glória, nós vamos rezar a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. No primeiro mistério, contemplamos como Jesus nos deu um exemplo brilhante na luta contra Satanás e seu reino. No lugar do Pai Nosso, nós vamos rezar a oração do Magnífico. E no lugar das Ave Marias, será aquela ejaculatória. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destrua as forças do inferno, assim seja. E no lugar do Glória, nós rezamos a oração de São Bento. Mas antes, já vamos pedir que o sangue de Cristo mais uma vez venha sobre nós. que o sangue de Cristo possa vir sobre a nossa casa. E aí você já pode ir colocando o nome das pessoas que moram com você e vai dizendo, sangue de Cristo, singe. Singe, vai dizendo o nome dos seus filhos, do seu cônjuge ou de outras pessoas que moram com você. Que o sangue de Cristo singe. Que o sangue de Cristo singe. Que o sangue de Cristo singe. Que singe também cada cômodo da nossa casa. Que o sangue de Cristo também venha singir os nossos alimentos. Aquilo que bebemos, aquilo que vestimos, os eletrodomésticos. Que o sangue de Cristo vai singindo o local que nós nos encontramos agora. Se você está no trabalho, se você está em outro lugar. Que o sangue de Cristo venha singir. Que o Senhor possa vir mesmo nos lavando com o seu sangue. Nos cobrindo com o seu sangue. Nos revestindo com o seu sangue. Nos blindando com o seu sangue. E que neste Santo Terço nós vamos rezar, que já estamos rezando, que toda a trama do mal contra a nossa vida, contra a nossa família, seja disperso no nome de Jesus. Que todo o plano do mal que possa vir sobre a sua saúde, todo o flagelo, toda a doença que possa vir sobre você ou sobre os seus filhos, sobre as pessoas que moram com você, sobre o seu cônjuge, que sejam desfeitos. que toda a inveja, que todo o trabalho, que tudo aquilo que possa terem falado, terem lançado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu empreendimento. Sela, Senhor, com o teu sangue. Nós queremos, Senhor, ser lavados com o teu sangue, Jesus. com o sangue que jorraja no madeiro da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou-me maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os rios. Acolheu Israel seu servo lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Nessa segunda dezena, contemplamos como Jesus venceu a morte e o inferno pela sua paixão e morte de cruz. Se você tem na sua família pessoas que seguem outras denominações, que não tem Jesus como Senhor, se você sabe de pessoas que tramam contra você, contra a sua casa, contra a sua família, vamos colocar todos eles aos pés da cruz de Jesus. Vamos pedir que o Senhor intervenha na vida deles, para que descubram a verdade, que saiam da ignorância. Quantas pessoas tramam mal, quantas pessoas neste dia estão tramando mal, estão fazendo mal a outras pessoas. Por isso, nessa oração, Jesus, nós queremos te entregar e declarar o teu Senhorio na nossa vida, porque nós não tememos o mal. Nós declaramos o teu Senhorio e o teu poder, Jesus. Então escute essa oração. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, a face do Pai Santíssimo, meu Deus misericordiosíssimo, meu Rei infinitamente grande. Sois meu boníssimo pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu Deus bem amado, de uma beleza maravilhosa. Meu pão vivo docido dos céus, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria celeste, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, minha sapiência, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amado Senhor, porque em toda minha vida amei, porque desejei outro tesouro, senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi que já bastante tardais, apressai-vos para o fim aqui as pirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado a vossa majestade. Deus de meu coração e minha partilha sagrada, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma, abraza ardente de vosso amor e se converta no incêndio todo divino, arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo de meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Traz o sinal da cruz sobre os seus lábios, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que sai da sua boca. Que se são palavras que não convêm, palavrões, palavras de derrota, palavras de maldição, que caia por terra, Jesus, misericórdia. Tenha piedade, tenha misericórdia, Senhor, das vezes em que nos deixamos levar pelo impulso, pela raiva, pelo momento e falamos sem pensar misericórdia, Jesus. Nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, nós queremos nos render a Ti, Senhor, e dizer, sou Tua, Jesus. Vai dizendo para Jesus isso, sou Tua, Jesus. Você, homem, sou Teu, Jesus. A minha vida te pertence, o meu coração é Teu, Jesus. Se até hoje eu fico resistindo, se até hoje eu fico com medo de me render a Ti, hoje eu quero, Jesus, hoje eu quero, Jesus, renovar esse compromisso de dizer, eu sou Tua, eu sou Teu. Assim como quando você se consagra a Nossa Senhora, você diz, Nossa Senhora, eu sou Tua, que você hoje também possa dizer, eu sou Teu, Jesus. Eu Te pertenço. Eu não pertenço ao mal, eu pertenço a Jesus Cristo. Eu faço parte da família de Jesus, eu faço parte da linhagem de Jesus, eu faço parte do reino de Jesus, porque Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Amém. Aleluia. Minha alma glorifica o Senhor, meu Espírito, e exulta de alegria em Deus o meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamaram bem-aventurada a todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem, manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações de soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abrão e sua posteridade para sempre. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias. Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Assim seja A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno Nesse terceiro mistério Contemplamos a cruz de Cristo que se tornou um sinal de terror para Satanás Nós queremos, Senhor, nesta dezena também mais uma vez pedir a armadura de Deus Eu vou rezar para você essa oração pedindo a armadura de Deus Porque como eu disse no início Nós estamos dentro de uma batalha espiritual Nós estamos diante de um mundo mau Onde tem ensinado as coisas Tudo aquilo que era certo está sendo invertido O que é certo e errado, o que é errado é certo Quantas coisas tem entrado pelas nossas casas através da televisão, através da internet Coisas que muitas vezes você permite Coisas que muitas vezes você autoriza Coisas que muitas vezes você dá legalidade Meu irmão e minha irmã Que você possa Assim como nós nos consagramos ao Senhor na oração da dezena anterior Que também possamos ser decididos e radicais Nós não podemos compactuar com o erro Nós não podemos compactuar com aquilo que é mau Com aquilo que é do inimigo Nós não podemos Adaptar uma festa só para ter o prazer de se fantasiar Adaptar uma festa e dizer Ah, mas não estamos fazendo nada demais Muitas pregações do Padre Eduard Lara Ele fala, né? Conta ali as experiências que ele teve nos exorcismos E de pessoas ligadas ao ocultismo Quanto mal Coisas que ele não pode falar Até porque na internet hoje é complicado Mas eu lembro que quando eu participei De acampamentos com o Padre Rufus Ele contava sempre os casos E quantas coisas ali Que pareciam inocentes E a pessoa foi se envolvendo E a pessoa foi deixando Foi dando brecha E quando viu, ela caiu Nas garras do maligno Quero trazer aqui para você 1 Pedro 5, versículo 8 Sede sobras e vigiai Vosso adversário demônio anda ao redor de vós Como o leão que ruge Buscando a quem devorar O inimigo tem prece Ele tem prece Tanto que você Se você reparar de uns anos para cá O número de violência O número de leis contrárias O número de coisas ruins Como tem acontecido Guerras Confusões Isso tem aumentado Porque o inimigo está ali Excitando Para que as pessoas possam se voltar Umas contra as outras E as pessoas Não estão se ligando nisso Por isso Vamos pedir a armadura de Deus Para que tomemos consciência E tomemos posse dessa armadura Para nos proteger E para saber lutar nesses dias maus E para saber lutar contra o inimigo Porque o nosso inimigo Não são homens Não são pessoas Mas são os espíritos espalhados nos ares Que estão a todo momento Querendo persuadir Que estão a todo momento Querendo enganar Que estão a todo momento Querendo fazer com que eu e você Caia no pecado Renegue a Jesus Renegue os sacramentos Não busque os sacramentos É isso que ele quer fazer Por isso Vou rezar com você Essa oração Pedindo a armadura de Deus Se você pode Você coloca até a mão na sua cabeça A mão no seu coração E vai ouvindo essa oração E vai pedindo Me reveste Jesus Me reveste desta armadura Me prepara Senhor Eu quero sim ser o teu soldado Eu quero sim estar pronto para a batalha Por isso me reveste Pai Celeste Eu agora pela fé Clamo a proteção da vossa armadura Para que eu possa permanecer firme Contra Satanás E todas as suas hostes E no nome do Senhor Jesus Traço o sinal da cruz sobre você Vencê-las Eu tomo a vossa verdade Contra as mentiras E os erros do inimigo Astucioso Eu tomo a vossa justiça Para vencer os maus pensamentos E as acusações de Satanás Eu tomo o equipamento Do Evangelho da paz E deixo a segurança E os confortos da vida Para combater o inimigo E acima de tudo Eu tomo a vossa fé Para barrar o caminho da minha alma As dúvidas E credulidade Eu tomo a vossa salvação E confio em vós Para proteger meu corpo E minha alma Contra os ataques de Satanás Eu tomo a vossa palavra E oro para que o Espírito Santo Me capacite a usá-la Eficazmente Contra o inimigo A cortar toda a escravidão E a libertar todo o cativo De Satanás No poderoso e conquistador Nome Mais uma vez Traça o sinal da cruz Sobre você De Jesus Cristo Meu Senhor Eu me visto desta armadura Vivendo e orando Em completa dependência de ti Bendito Espírito Santo Amém E com fé Com autoridade Rezemos Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus Meu Salvador Porque olhou para sua pobre serva Por isso desde agora Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso Cujo nome é Santo Sua misericórdia Se estende de geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconsertou os corações Dos soberbos Derrubou do trono os poderosos Exaltou os humildes Saciou de bem os indigentes E despediu de mãos vazias Os ricos Acolheu Israel Seu servo Lembrado da sua misericórdia Conforme prometeram Nossos pais Em favor de Abrão E sua posteridade Para sempre Ave Maria Virgem poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria Virgem poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria Virgem poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria Virgem poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria Virgem poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria Virgem poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas leves mais de sangue destrua as forças do inferno, assim seja A pura e sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno Neste quarto mistério, contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria A força de esmagar a cabeça da serpente infernal E eu vou rezar com você nesta dezena a oração de purificação Para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam purificados Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala seja purificado Muitas vezes as contaminações entram nos nossos sentidos E como é importante rezarmos pelos nossos sentidos Depois que eu descobri isso, eu sempre rezo Porque a nossa batalha é aqui, o campo de batalha é aqui É na nossa mente que começa a batalha É na nossa mente que nós temos maus pensamentos Que pecamos, que julgamos É nos nossos pensamentos que vão eliminando a nossa fé Vai dando ali a desconfiança Vai nos trazendo medo Vai nos trazendo receio Vai nos desanimando Por isso que nós temos que pedir, ó Reveste, Senhor Com o capacete Para que os maus pensamentos, né Quando o inimigo vier ali com a sua flecha Com os seus dardos Para querer atingir a nossa mente A flecha possa bater no capacete e cair Que não tenha força Porque é aí que ele tem ganhado É aí que as pessoas vão fazer o mal É aí que as pessoas fazem besteiras Caem no pecado É aí que as pessoas caem no adultério É aí que as pessoas tiram a própria vida Pessoas que estão perturbadas na mente Que estão ali com pensamentos destrutivos De ciúmes Então vamos pedir Que o Senhor venha purificar E purificar os nossos sentimentos Porque se aqui é um combate Esse combate que vai sendo arquitetado Ele vai para o nosso coração E quando ele cai no nosso coração Nós vamos ter a atitude Nós vamos fazer o fato em si acontecer Porque é assim que vem, né Vem aquele pensamento de pecar Aí você fica ali Ruminando E alimentando Esse pensamento cai no coração Esse desejo vai aumentando A vontade vai aumentando É quando você vê Você pecou Quando você vê Você caiu na armadilha do mal Por isso vamos rezar Para que o Senhor nos purifique E purifique também De toda a contaminação Porque muitas vezes A gente não vê Como eu falava Estamos numa batalha O nosso anjo está batalhando por nós Nesse exato momento E muitas vezes Pessoas nos desejam mal Às vezes Gente da própria casa Da própria família Ambiente de trabalho Deseja o nosso mal Tem inveja Tem ciúme Pessoas que querem ali Fazermos mal E aí tem um mal olhado Então tanta coisa Então o Senhor Venha nos purificar E essa água Que purifica É água e sangue Não é só água É o sangue de Jesus Por isso Meu irmão e minha irmã Segure o seu crucifixo Estende o seu crucifixo Se você pode E escute essa oração Eu Diz o seu nome completo Em nome de Jesus Traça o sinal da cruz Sobre você Ordeno que saiam de mim De minha família De minha casa E dos meus amigos De comunidade De pastoral De grupo de oração De trabalho De escola De curso Todas as forças espirituais Do mal Que possam Ter nos contaminado E ordeno Que vão se prostrar Aos pés da cruz Do Senhor Jesus E os proíbo De voltar E saiu também agora Toda a fúria do inimigo E todo o dardo Inflamado Lançado contra Nossos bens materiais Contra nosso organismo físico Contra nossa mente Ou nosso espírito Nesse momento Senhor Jesus Eu me lavo Com teu sangue precioso Neste momento Senhor Jesus Eu me lavo Com teu sangue precioso Nesse momento Nesse momento Nesse momento Senhor Jesus Eu me lavo Com teu sangue precioso Lava-me 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 E também lavo nele Todas as pessoas Que comigo convivem Diz o nome das pessoas Que moram com você Teu sangue seja para nós Cobertura e proteção Teu sangue seja para nós Cobertura e proteção Teu sangue seja para nós Cobertura e proteção E que o Divino Espírito Santo Renove em cada um de nós Sua unção Sua força E seu poder Pela poderosa intercessão Da Virgem Maria E de seus anjos e santos Amém Qual é o seu santo de devoção? Peça agora também Eu peço São Bento Rogai por mim Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai por mim São Maximiliano Cobre Rogai por mim Santa Joana Dark Rogai por mim São Padre Pio Rogai por mim A cruz sagrada Seja minha luz Traz-se o sinal da cruz Sobre você Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe As coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Bebe os teus venenos Satanás Bebe os teus venenos Porque o sangue de Cristo Está entre nós o perigo O sangue de Cristo Está entre nós o perigo Você vai receber livramento No momento que orava Me via a imagem De um carro desgovernado Misericórdia Jesus Não dava pra ver Se tinha uma ou mais pessoas Dentro do carro Mas era um carro desgovernado Mas o Senhor Colocava a sua mão Para que nenhum mal acontecesse Mesmo por conta do susto Mas que nenhum mal acontecesse O Senhor está dando livramento Bendito seja, Senhor Bendito seja, Senhor Rezemos Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus, meu Salvador Porque olhou para sua pobre serva Por isso, desde agora Me proclamarão bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso Cujo nome é Santo Sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconcertou os corações dos soberbos Derrubou do trono os poderosos E exaltou os humildes Saciou de bem os indigentes E despediu de mãos vazias os rios Acolheu Israel seu servo Lembrado da sua misericórdia Conforme prometeram nossos pais Em favor de Abraão E sua posteridade para sempre Amém Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Assim seja, a cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas boas, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Nesse quinto mistério, contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria o poder sobre Satanás por todos os tempos. E nós vamos agora nos consagrar ao preciosíssimo sangue de Jesus, pedindo que o sangue de Jesus venha mesmo nos selar, venha mesmo nos blindar. E você que ficou com medo durante a oração, vem um sentimento de medo, vem um sentimento estranho dentro do seu coração e você ficou assim, eu vou parar de rezar esse texto. É o inimigo fazendo o que você não reze, o inimigo não quer que a gente reze, ele não quer que a gente o coloque para fora da nossa vida, da nossa casa. Ele não quer que a gente busque Jesus na Eucaristia, que faça adoração, que faça jejum, ele não quer, ele não quer. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar você na oração, ele vai fazer de tudo para atrapalhar a você se colocar para orar, barulho, pessoas te chamando, telefone tocando. Você que nessa hora está rezando pelo celular e você vai vendo as notificações aparecendo, meu irmão e minha irmã, se coisas estão te atrapalhando, você vai tirando. Olhe para a cruz, olhe para uma imagem, para que nesse momento você consiga se concentrar, para que nesse momento você consiga rezar. Se você está rezando no ritmo da vida, como eu costumo dizer, fazendo alguma tarefa de casa, vai tentando colocar o seu coração, a sua mente na oração e mesmo ali nas panelas, lavando louça, passando roupa, não sei o que você está fazendo. E vai dizendo, vem Jesus, venha sobre a minha vida, a minha casa, lava-me com o teu sangue, lava-me, lava-me, vai pedindo isso, vai fazendo essa ejaculatória, essa oração. Mas vamos pedir agora o sangue de Jesus para vencer a lá. Na consciência do meu nada e da vossa grandeza, misericordioso Salvador, me prosto aos vossos pés e vos rendo graças pelos inúmeros favores que me haveis concedido. A minha ingrata criatura, em especial por me ter deslivrado por intermédio de vosso preciosíssimo sangue, da maléfica tirania de Satanás. Em presença de Maria, minha boa mãe, do meu anjo da guarda, do meus santos patronos, de toda a cor de celeste, me consagro. Ó bondosíssimo Jesus, com sincero coração e por livre decisão, ao vosso preciosíssimo sangue, com a qual vós livrastes o mundo inteiro do pecado, da morte e do inferno. Prometo-vos, com o auxílio da vossa graça e segundo as minhas forças, despertar e fomentar quanto em mim estiver a devoção ao vosso preciosíssimo sangue, preço da nossa salvação, a fim de que o vosso sangue adorável seja por todos honrado e venerado. Quisera eu, por este modo, reparar minhas infelicidades para com o preciosíssimo sangue e oferecer-vos igualmente reparação por tantos sacrilégios cometidos pelos homens contra o preciosíssimo preço da sua redenção. Oxalá eu pudesse fazer desaparecer os meus pecados, as minhas friezas e todos os desrespeitos com que vos ofendi, ó preciosíssimo sangue. Vede, ó amantíssimo Jesus, que vos ofereço amor, a estima e a adoração, que a vossa Mãe Santíssima, os vossos apóstolos fiéis e todos os santos renderam o vosso preciosíssimo sangue. E vos rogo, queirais esquecer-vos das minhas infelicidades, das minhas infidelidades e friezas passadas, e perdoeis a quantos vos ofendem. Aspergime, ó divino Salvador, e bem assim a todos os homens, com o vosso preciosíssimo sangue, a fim de que nós, ó amor crucificado, desde agora e de todo o coração, vos amemos e dignamente honremos o preço da nossa salvação. Amém. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada a todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração e geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim seja. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Rezemos uma salve, Rainha. Por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos também a oração da Augusta Rainha. Rezemos também a oração da Augusta Rainha. De São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos. E fujam de sua face todos que odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O sangue de Jesus é cobertura e proteção para nós. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Foi uma benção rezar esse terço com você. Tem um recadinho muito importante. Amanhã começa o mês de novembro e nós vamos rezar aí por 30 dias, às 18 horas, o terço de Nossa Senhora das Graças. Então, vamos iniciar amanhã até o dia 30, né? 30 dias de graças. 30 dias para aclamarmos a intercessão dela, que é a derradeira das graças. Então, convido a você a rezar comigo amanhã, às 18 horas, né? Às 6 horas da manhã, nós vamos ter terço, também vamos ter novena durante o mês. E às 18 horas, às 18 horas, o terço de Nossa Senhora das Graças. E, estou trazendo uma novidade esse mês para o canal. Durante os quatro domingos, os quatro domingos, às 20 horas, vou trazer um vídeo sobre análise espiritual com olhar católico em cima de um filme. Então, nos quatro domingos, a cada domingo, eu vou trazer essa análise de um filme, né? Para que a gente possa analisar ali a mensagem do filme. Aquilo que chama atenção, aquilo que a gente não percebe, aquilo que vai nos ajudar em nossa caminhada. Então, domingo agora, às 20 horas, já vou trazer a análise católica, né? Uma análise espiritual católica no filme Nefários. Um filme muito falado, né? Por muitos padres, padres exorcistas. Por quê? Porque é um filme que mostra a ação do mal. Que mostra a ação do inimigo, que ele pode sim interagir, né? Nos usar para o seu plano. E também no filme, vai nos ensinar, vai nos ensinar como combater. Como contrapor as suas armadilhas, né? Ela não cair. É um filme assim maravilhoso. Se você não viu ainda, vale a pena ver. Porque vou mergulhar. Vou mergulhar na análise, né? Tem umas frases assim do filme que é muito impactante. Muito. A maneira ali como mostra a ação do mal e que a gente não percebe. Então, meu irmão e minha irmã, domingo, às 20 horas, nós vamos ter também o encontro, hein? Cada domingo será um filme, né? Com uma temática. Já vou começar com essa temática, né? De cura e libertação. E a cada, os próximos domingos, também uma outra temática. Porque a gente precisa assistir os filmes, mas com um olhar espiritual. A gente não pode simplesmente ver e comprar a ideia. Ver e achar que está tudo normal. Não. Sempre tem uma mensagem. E não pense que, ah, esse pessoal que faz análise fica inventando. Não. É aquilo que o filme está mostrando. É que, às vezes, a gente não percebe. Né? Eu já faço essa análise pessoal já há muito tempo. Há muitos anos que eu já faço, né? Desde a primeira vez que Deus começou a falar comigo através do filme. Eu passei a assistir os filmes com esse olhar. Eu consigo fazer em todos? Não. Mas, em boa parte, eu consigo. Quando eu estou ali concentrada, né? E aí, Deus me chama a atenção para alguma coisa. E aí, eu já começo a observar. Eu já começo a reparar. Então, isso é possível sim. Então, eu te encontro, então, para essa análise, né? Também vai ser, vai ser, assim, um alerta para muita coisa, né? Que tem ocorrido no nosso mundo, na nossa volta. Então, eu te espero nos próximos vídeos. E esse terço, né? Que foi uma benção rezar. Nós vamos rezá-lo em dezembro. Já estou já contando a novidade, né? Em dezembro, do dia 1º até o dia 20. Nós vamos rezar esse terço aqui no canal, né? Todos os dias, às 18 horas. Acredito, não sei se eu vou mudar o horário. Mas, nós vamos rezar esse terço aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe seu like. Para que a evangelização se propague, né? Seja um evangelizador junto comigo. Eu estou aqui rezando. Você também está aí rezando. Então, vamos contagiar outros. Então, assim, né? Com essas ações aqui, a plataforma vai entregando. E a evangelização vai acontecendo. Fica com Jesus. Que nosso Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que os santos anjos roguem por nós. E que Maria pise na cabeça da serpente. Amém? Fica na paz. Fica com Deus.